Professor, os preconceitos socioeconômicos e raciais estão enraizados na sociedade brasileira. Com destaque em relação à criminalidade. De que forma os direitos humanos abordam essa questão e buscam quebrar as barreiras de preconceito? Albino, existem, da parte dos direitos humanos, diversas políticas que são colocadas, primeiro, para a correção de injustiças históricas, de situações. A gente imagina a questão das cotas. Há uma discussão muito intensa que é travada. Eu, particularmente, mais do que a correção, eu observo, às vezes, nessas discussões, um momento, um espaço, onde a gente pode discutir, inclusive, preconceito. E, às vezes, isso deixado ao largo. Muitas vezes, eu sou daqueles que não acreditam, talvez, na eficiência, nos resultados da política de cotas, mas acho que só o fato de estabelecê-la é algo extremamente importante. Mas é importante porque a gente coloca um problema maior em discussão, que é essa questão do preconceito, que, às vezes, está latente. Ele existe. Não há como se negar. Basta ver aqui, até a sala, se a gente observa, num curso como esse de jornalismo, de quantas pessoas negras estão aqui, hoje. Tem uma lei, o Enio, mas é uma exceção. Ou seja, isso revela o quanto a gente acumulou também esse problema. E são a maioria na base da estrutura social brasileira. Hoje, são 60% que se declararam negros. Então, vejam que o nosso cotidiano é marcado por isso. É também um dado cultural, um dado sobre o qual nós fomos sendo formados. Mais uma vez, foi se acumulando, as gerações não trabalharam isso. E, de repente, a gente teve uma grande oportunidade, a partir de uma discussão que me parece ter outros fundamentos, que é a discussão de cotas, para começar a repensar como é que isso se estrutura nas relações intersubjetivas. Mas vai muito da perspectiva do reconhecimento. Eu acho que essa análise que começa numa estrutura familiar, que vai gerando essa autoconfiança para poder você produzir as relações sociais num patamar de igualdade, não apenas de igualdade de oportunidades, mas de reconhecimento mesmo da diversidade. Acho que a questão central aí é nos prepararmos para uma cultura de diversidade. Uma cultura de diversidade é uma cultura que está disposta, aberta a essa convivência. Porque hoje não se trata apenas da questão racial, mas a gente está incorporando a questão religiosa, que vem muitas vezes atrelada à raça, porque, por exemplo, as religiões de matriz africanas são perseguidas. A gente sabe no cotidiano o que ocorre. Quantas vezes aquela estátua ali de Iemanjá, na praia do Cabo Branco, teve a sua cabeça degolada, retirada. E uma pura reação a uma religião de matriz africana, e claramente no desrespeito à religião. Tem uma passagem num livro do Boa Ventura de Sousa Santos, que é o... E se Deus fosse militante dos direitos humanos? Porque eu gosto muito da última parte, né? Onde se faz uma pergunta, ele mesmo propõe-se uma pergunta, né? E se Deus fosse militante dos direitos humanos? Como é que Deus agiria? E aí ele diz, Deus seria primeiramente politeísta. Exatamente porque ele tinha que aprender a lidar com toda essa diversidade. E a diversidade não é algo que gera conflitos. Deveria ser algo que nos aproximasse, né? Obviamente, o simples fato de termos ou sermos pessoas individuais já é esse conflituoso. Não é o fato de ser negro, ser branco, oriental, árabe, né? Pertencer a ser cristão, muçulmano. E isso, na verdade, nos oportuniza traduções culturais. Eu acho que quanto mais intercultural, quanto mais aberta for a sociedade, no sentido de uma abertura a essa diversidade, ela poder conviver com as várias matrizes de pensamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, em educação religiosa, poder ser passado esse sentimento que perpassa as diversas denominações cristãs, mas as diversas religiões, né? A gente vai criar um espaço de convivência mais democrático, mais oportuno para vencer isso. E isso é também uma luta dos direitos humanos, né? Uma luta... E eu aqui não quero cair num cosmopolitismo barato, numa universalização também, que muitas vezes é uma universalização para alguns aspectos, né? Ontem a gente está tratando desse fato. É engraçado como os americanos gostam de defender a democracia e os princípios da vida americana, a liberdade, em outros países, né? Mas eles fecham suas fronteiras, ou seja, o mundo é sem fronteiras lá fora, mas para que ele se torna... Então, a destertorialização serve para os outros, né? Esse é um dos problemas de um cosmopolitismo, na sua versão hegemônica. A universalização dos direitos humanos, vista sobre esse prisma, ela é uma universalização que não nos interessa, né? Ela não gera essa igualdade de oportunidades, essa universalização da forma democrática, universalização da liberdade no modelo norte-americano. É o tipo de universalização que não vai reproduzir essa igualdade de consideração, esse reconhecimento que nós desejamos. Mas há outras fontes de se buscar esse cosmopolitismo, às vezes até sobre as resistências antiposmopolitas, né? Essas resistências locais de identidade, essa busca da identidade e o reconhecimento de que essa identidade deve dialogar, deve ter um espaço de diálogo, né? Talvez o constitucionalismo latino-americano, esse novo constitucionalismo, principalmente observado na Bolívia e no Equador, nos traga alguns novos com relação a isso, a incorporação de alguns princípios, né? Que permitem essa convivência multicultural, né? Não é só um reconhecimento da multiculturalidade, mas é uma coisa a mais, que é a abertura de canais para a interculturalidade, né? Para uma dimensão intercultural, né? E é isso que a gente vai precisar. A preservação das identidades, o reconhecimento da importância delas para a formação do povo, para a formação de uma consciência coletiva, e canais e espaços para que essa diversidade se pronuncie, se comunique e se faça representar politicamente, culturalmente e socialmente, né? A gente vai precisar de criar esses espaços, né? Acho que ainda não foram criados. E essa é a principal função, acho, dos direitos humanos hoje, né? Um modelo contra-hegemônico, inclusive, desse cosmopolitismo, conseguir produzir um modelo contra-hegemônico, mas um modelo onde esses canais de interculturalidade estejam dispostos, onde a gente possa dialogar com toda essa diversidade que contempla a sociedade. Mas ver a sociedade, né, nessa diversidade como uma riqueza, né? É importante que a gente veja isso, né? E passar isso, passar isso, inclusive, como um senso comum, né? Gerar um novo senso comum onde as pessoas aprendam a viver com a diversidade de gênero, né? A diversidade das etnias, a diversidade cultural, né? E não ver isso como algo conflituoso, como algo que deve ser quebrado ou rompido porque vai causar alguma crise, algum tipo de conflito, mas começar a observar isso como uma beleza, como uma riqueza dessa sociedade para se exprimir. E ter nisso aí... A gente não consegue fazer essas traduções culturais em diversas outras áreas? Na alimentação, por exemplo. Quem diria, eu fico imaginando o meu avô na década de 80, ele não chegou a ver esse admirável mundo do século XXI, mas uma coisa que ele exprimia era um certo ranço com o modelo de comida japonesa, porque ele dizia como é que o povo come peixe cru naquele país, né? Hoje, todo mundo teve uma incorporação do sushi, de algumas coisas com relação a tradições que elas acabam sendo incorporadas e a gente começa a conviver e ver isso como algo a mais, algo que complementa a nossa cultura, o nosso modo de experimentar a vida e de viver, né? Então, eu vejo que se na alimentação a gente conseguir produzir até salsicha branca de abacaxi lá no Havaí, como o pessoal coloca, né? Por que a gente não consegue incorporar outras coisas e ver isso de maneira a tornar esse mundo mais próximo, né? E permitir uma convivência melhor entre todos.